O presidente dos Estados Unidos promulgou na quinta-feira uma lei que cria um novo feriado federal para comemorar o fim da escravatura no país. O feriado observa-se pela primeira vez no sábado, 19 de junho, data conhecida como Juneteenth. A primeira mulher afrodescendente a chegar a vice-presidente dos Estados Unidos destacou a importância do feriado. Ao comemorarmos a história dos Juneteenths, como fizemos há algumas semanas com o massacre racial de Tulsa, devemos aprender com a nossa história e devemos ensiná-la aos nossos filhos, porque é parte da nossa história como nação. A Câmara dos Representantes aprovou o projeto de lei com 415 votos a favor e 14 contra, com o apoio dos líderes democratas e republicanos. 19 de junho já era feriado em alguns estados do país, mas só agora foi assumido a nível federal. E aí E aí E aí E aí